Quero saudar a Márcia Fontanella, então, do Acorrer, todos os membros, todas as meninas que fazem desse esporte, o que é, né, realmente fazendo uma diferença, saudar nosso querido amigo, professor Gelson, da Unipar, belíssimo trabalho dessa universidade em Cascavel, e também alguns amigos que estão aí em Cascavel, nos visitando da Itália, o Val Borghetti, juntamente aí com o seu pai Osvaldo Garcia, Terezinha Borghetti Garcia, obrigado pelo carinho, que vindo da Itália, inclusive, senhor presidente, são da família da Cida Borghetti, a governadora, estão visitando, compositora, cantora, morando na Itália, e fazendo um belíssimo trabalho, levando a cultura, olha, legal, né, meu grande amigo Mauro, que faz parte também do quadro, né, juntamente da governadora Cida Borghetti, inclusive, teve o encontro da família na sua posse, parabéns pelo trabalho, portanto, esse encontro da família aí, legal demais.